Hoje a Rússia testou um míssil com capacidade nuclear. O teste de lançamento do míssil balístico intercontinental é feito no momento em que a Rússia está sob enorme pressão pela invasão na Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin diz que essa arma vai aumentar o poder das forças nucleares do país e dar aos inimigos, abre aspas, algo em que pensar, fecha aspas. Ainda de acordo com Putin, essa é uma arma única, capaz de superar os mais modernos sistemas de defesa anti-mísseis. No mês passado, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que um conflito nuclear, que antes era impensável, agora está de volta ao campo das possibilidades. Saudações amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos e peço que desde já deixem um like para ajudar na divulgação do canal. No vídeo anterior falei sobre um possível desdobramento devastador com a invasão da Rússia na Ucrânia. Segundo minha interpretação das profecias de Parravtini, países da Europa que fazem parte da OTAN poderão sofrer uma invasão de seus territórios e os Estados Unidos serão chamados a honrar o artigo 5º da OTAN. Porém, a América do Norte já terá sofrido bastante e ficará incapacitada de ajudar. Falei também sobre a possibilidade do uso de armas avançadíssimas que poderiam destruir equipamentos e a infraestrutura elétrica e eletrônica americana. Quem ainda não assistiu ao vídeo, recomendo que assistam clicando no card acima, pois o vídeo de hoje é um complemento do vídeo anterior. Agora, como os russos poderiam destruir a maior potência militar e econômica do mundo? Podemos apenas levantar suposições aqui. Mas no âmbito militar, poderia ser, por exemplo, por meio de um ataque IMP, sigla em inglês para pulso eletromagnético. Trata-se de uma forte onda de energia capaz de fritar componentes elétricos e eletrônicos. Durante a Guerra Fria, foram testados pelos americanos e russos mísseis com bombas nucleares e foram lançadas na atmosfera chegando até o espaço. Essas bombas explodiram a mais de 400 quilômetros de altitude e os efeitos provocados por tais explosões foram devastadores. Irei ler trechos de um artigo da Super Interessante e depois a gente vai conversar mais um pouco sobre isso tudo. Vamos ver. O título do artigo é o seguinte Guerra Nuclear no Espaço O céu estava profundamente escuro. Eram 23 horas no Atoll Johnston. Conjunto de ilhas bem no meio do Oceano Pacífico, a 1.500 quilômetros do Avaí. O mundo não tinha a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Naquela noite de 9 de julho de 1962, mais um grupo de militares americanos reunidos no Atoll aguardava ansiosamente o momento exato. Até que, nove segundos depois, aconteceu. Primeiro veio o clarão brilhante, a ponto de transformar a noite em dia. Depois, uma espécie de sol, uma bola gigantesca e vermelha que cresceu sem parar por seis minutos. Os Estados Unidos tinham acabado de detonar uma bomba atômica no espaço. Ela se chamava Starfish Prime e liberou 1,44 megatom de energia, o equivalente à explosão de 1,4 milhão de toneladas de TNT, 100 vezes mais do que a bomba de Hiroshima. A radiação liberada pela explosão afetou o campo magnético da Terra e ionizou, carregou eletricamente as partículas da atmosfera. Isso provocou o surgimento de uma aurora, conjunto de feixes de luz dançando no céu, que só costuma correr nos polos terrestres. A aurora artificial durou meia hora e pôde ser vista a milhares de quilômetros dali. Enquanto tudo isso acontecia, a Starfish Prime continuava a fazer estragos a 400 quilômetros de altitude onde foi detonada. E hoje fica a Estação Espacial Internacional. Ela liberou um pulso eletromagnético que queimou satélites e criou uma zona altamente radioativa e deixou a NASA preocupada e atrapalhou bastante o projeto Apollo. A Starfish Prime foi o mais bem-sucedido dos testes atômicos realizados no espaço e o que alcançou a maior altitude em relação à superfície da Terra. Mas não foi o único. Entre 1958 e 1962, os americanos realizaram 14 tentativas, a União Soviética 7. Todos eles tinham o mesmo propósito, alcançar o domínio militar do espaço. Mas, como as superpotências acabariam descobrindo, no espaço as coisas são diferentes. A detonação de uma bomba atômica tem quatro efeitos, todos altamente destrutivos. A onda de choque, ou seja, o deslocamento de ar causado pela explosão que arrebenta o que encontrar pela frente. A emissão de radiação que pode matar em poucas horas ou provocar câncer. O disparo de um impulso eletromagnético que inutiliza aparelhos eletrônicos. E a mais visível de todas, a onda térmica que se propaga por longas distâncias queimando tudo. A atmosfera da Terra possui grande quantidade de oxigênio, que é um gás comburente, ou seja, que alimenta o fogo durante uma explosão. Explica o físico Ítalo Cúrcio, da Universidade de Mackenzie. Mas no espaço não existe ar, e isso muda as coisas. No espaço sideral, uma explosão nuclear não produz esse fogo, pois praticamente não existe matéria, diz Cúrcio. Pelo mesmo motivo, não ocorrem as ondas de choque e de calor. Sem ar para empurrar ou queimar, a bomba atômica faz muito menos efeito no espaço do que na Terra. Já a radiação, por outro lado, se torna um problema muito maior. Isso porque, sem a presença da atmosfera, cujas partículas vão absorvendo a radiação, ela chega muito mais longe e com mais força. Aqui, amigos, vocês podem ver uma ilustração interessante com a timeline do evento. Às 22h47, o míssel foi disparado do Atoll Johnston, no Oceano Pacífico. Ele subiu até alcançar 1.100 km de altitude, fazendo uma parábola em direção ao sul, e então começou a descer. Quando o míssel chegou a 400 km de altitude, 13 minutos após o lançamento, a algiva foi detonada. Apenas 31 km do Atoll, a explosão começou com um clarão branco e evoluiu para uma bola vermelha que projetou riscos brancos no céu. Ela também eletrificou as partículas da atmosfera, provocando uma aurora artificial. Em número 4, a bomba liberou um pulso eletromagnético que queimou semáforos, linhas telefônicas e equipamentos eletrônicos a 1.500 km de distância. O pulso eletromagnético gerado pelo Starfish Prime criou um problemão. Ele foi muito mais intenso do que o previsto, tanto que várias das 27 sondas enviadas pelos Estados Unidos para medir a radiação pifaram e inutilizou pelo menos seis satélites, incluindo um da União Soviética. No Havaí, que estava a mais de mil quilômetros do ponto de detonação, o sistema de telefonia queimou e o fornecimento de energia elétrica caiu. Lâmpadas dos postes de luz pifaram. Demorou dias para que os serviços fossem restabelecidos. E essa é a utilidade de detonar uma bomba atômica no espaço. Se ela tiver a potência adequada e for acionada no local correto, permite aniquilar os sistemas de comunicações do inimigo tanto em terra quanto no espaço, o que ajudaria muito a vencer uma guerra. Alguns meses após a explosão da Starfish Prime, os americanos desistiram de testar bombas atômicas no espaço. Mas os russos fizeram exatamente o contrário. Aqui temos uma outra ilustração sobre as bombas orbitais desenvolvidas pelos russos e como funciona. Número 1. Os mísseis intercontinentais sobem até 1.200 quilômetros de altitude e depois reentram na atmosfera para acertar o alvo. Isso limita o alcance do míssel e o deixa vulnerável à interceptação. Número 2. O sistema FOBS é diferente. O míssel é disparado num ângulo mais raso, dificultando sua interceptação e a ogiva entra em órbita, fica a 150 quilômetros de altitude e dá uma volta na Terra a cada 90 minutos. Número 3. Ao se aproximar do alvo, a ogiva reentra na atmosfera e detona sobre o alvo em poucos minutos. O sistema permite acertar qualquer ponto do planeta e com mais velocidade do que os mísseis intercontinentais. A União Soviética prestou muita atenção à Starfish Prime. Em outubro de 1962, bem no meio da crise diplomática provocada pela instalação dos mísseis em Cuba, explodiram três bombas na órbita da Terra. Elas tinham 300 quilotons cada e foram detonadas sobre o Cazaquistão. Uma área muito mais povoada do que o atual Johnston e com o campo magnético mais forte. O resultado foi impressionante, com pulsos eletromagnéticos tão violentos que provocou um incêndio na usina de energia elétrica da cidade de Karaganda. Mais de 500 quilômetros de linha telefônica e mil quilômetros de cabos de transmissão de energia foram inutilizados. Depois disso, Estados Unidos e União Soviética perceberam que estavam indo longe demais e assinaram dois tratados para conter a corrida nuclear espacial. Produzido pela ONU, o Tratado de Interdição Parcial de Testes foi assinado em 1963 e proíbe qualquer tipo de explosão atômica na atmosfera e no espaço. Já o Tratado do Espaço de 1967 baniu o transporte e o armazenamento de ogivas nucleares fora da Terra. Os russos assinaram os dois tratados, mas não desistiram do espaço. Em 1968, a União Soviética fez demonstrações de seu sistema orbital de bombardeamento fracionário. A ideia era colocar ogivas nucleares na órbita terrestre e depois, mediante um comando, fazê-las reentrar na atmosfera e cair sobre os alvos inimigos. Essa tecnologia superava algumas limitações dos mísseis convencionais, como o alcance e a velocidade. Os russos haviam testado esse tipo de arma em 1960 e 1964, sem sucesso. Mas, quatro anos depois, finalmente tinham em mãos um míssel orbital promissor, o R-360RB. Em tese, ele poderia ser disparado a partir do Polo Sul e atingir o território dos Estados Unidos de surpresa, pois os radares e sistemas de defesa antimísseis da época estavam todos apontados para a Europa e o Polo Norte. Os russos alegaram que essa arma não infringia os tratados porque as ogivas não chegariam a completar uma volta inteira ao redor da Terra. Eles continuaram desenvolvendo a tecnologia até 79 e realizaram 24 testes do seu sistema de bombas orbitais. A União Soviética também manteve até 82 um míssel R-360RB operacional pronto para ser disparado numa base em Tchuaratã, no Cazaquistão. Oficialmente hoje nem os americanos nem os russos possuem artefatos nucleares espaciais. Mas isso não significa que tenham abandonado a disputa militar do espaço. Nós estamos vivendo uma tensão crescente entre Estados Unidos, China e Rússia. Eles desenvolvem armas que podem ser usadas no espaço, diz o engenheiro Tillis Duce, ex-pesquisador do Departamento de Defesa do Canadá e dono da empresa de consultoria Spectrum Space Security. Estas potências têm feito testes e demonstrações de poder espacial. No ano passado, a Rússia barrou o sinal dos satélites GPS da Ucrânia. A China hackeou os satélites americanos e desenvolveu mísseis especializados em atacar alvos no espaço. O primeiro deles foi testado com sucesso em 2007. O mais recente em fevereiro deste ano. Então, amigos e amigas, vocês viram. Fiz questão de ler quase todo o artigo para vocês terem uma ideia do que poderia estar por vir. Hoje em dia, mais de 50 anos depois desses testes, fica claro que eles têm armas muito mais potentes e tecnológicas. Russos, chineses, americanos contam com forças armadas especializadas em tecnologias de armas desenvolvidas para atuar a partir do espaço. A Ravitini previu que a América do Norte irá sofrer algo grave. Não sabemos o que é. Talvez seja algo relacionado a esse tipo de arma que vimos aí. Vamos observar, orar. Há muitas ameaças atualmente, mudanças climáticas, guerras, enfim, creio que estamos chegando no momento finais preditos no Apocalipse. É imprescindível que trabalhemos no autoconhecimento, na espiritualização. A era do materialismo está chegando ao fim, mas antes de melhorar, é preciso que as máscaras caiam. Bom, é isso. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas. Curta, compartilhe, deixe seu comentário quando vocês acharam isso tudo. Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado. Caso queira trocar uma ideia, temos grupos no Telegram e Facebook. Os links estarão na descrição desse vídeo. Namastê, um talus para todos e até a próxima. Tchau.